O João de Barro E sua casinha lá no galho da banheira Todas manhã o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa pra aquela quem tanto amava Mas quando ele ia buscar um raminho Para construir seu ninho, seu amor lhe enganava Mas neste mundo o mal feito é descoberto O João de Barro viu de perto sua esperança perdida Cego de dor, tranco a porta da morada Deixando a sua amada presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso padário Só que eu vivo contrário do que o João de Barro fez Nosso Senhor me deu força nesta hora A ingrato eu fui pra fora Onde anda eu não sei LALAYA 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 Lá 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 O que é o que é o que é?